Tudo é possível para Deus No mais improvável pode agir Ele que abriu o mar e acalmou a tempestade Sem esforço faz parar qualquer adversidade Tudo é possível ao que crer Pra viver as bênçãos do Senhor A estéreo faz gerar Mortos faz ressuscitar Como Ele igual não há Basta apenas lhe tocar Esse é o nosso Deus Ele é o Deus do impossível Esse é o nosso Deus Pronto pra nos socorrer Esse é o nosso Deus Venceu tudo até a morte Não nos deixará a sorte Hoje vai nos surpreender Tudo é possível ao que crer Pra viver as bênçãos do Senhor A estéreo faz gerar Mortos faz ressuscitar Mortos faz ressuscitar Deus Desceu tudo até a morte Não nos deixará a sorte Hoje vai nos surpreender É Ele quem nos salvar É Ele quem nos livra do perigo É Ele quem nos livra do perigo Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Ele é o Deus Ele é o Deus do impossível Esse é o nosso Deus Ele é o Deus do impossível Pronto pra nos socorrer Esse é o nosso Deus Desceu tudo Desceu tudo até a morte Desceu tudo até a morte Não nos deixará a sorte Hoje vai nos surpreender Esse é o nosso Deus Ele é o Deus do impossível É o Deus do impossível Esse é o nosso Deus Pronto pra nos socorrer Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Desceu tudo até a morte Não nos deixará a sorte Hoje vai nos surpreender Hoje vai nos surpreender Hoje vai nos surpreender A surpreender Esse é o nosso Deus Ele é o Deus do impossível Esse é o nosso Deus Pronto pra nos socorrer Pronto pra nos socorrer